O presidente turco admite aprovar a adesão da Suécia à NATO se a União Europeia abrir caminho à candidatura da Turquia. A posição de Recep Tayyip Erdogan é conhecida na véspera da Semana da NATO na Lituânia e antes dos encontros desta segunda-feira com o primeiro-ministro sueco e com o secretário-geral da Aliança Atlântica. Önce gelin Türkiye'nin Avrupa Birliği'nde önünü açın, ondan sonra biz de Finlandia'yla ilgili nasıl onun önünü açtıysak İsveç'in de önünü açalım. Bu konuda dün akşam Sayın Biden'a da bu ifadeleri kullandım. Ve Vinny Üste de bu açıklamayı yapmak durumundayım. A proposta do presidente turco já teve resposta de Bruxelas. A Comissão Europeia sublinha que se trata de dois processos separados. A Turquia é a candidata à adesão da União Europeia, mas o processo tem sido bloqueado por causa do retrocesso democrático de Ankara e da ocupação do norte de Chipre. Para aceitar a Suécia na NATO, a Turquia pede a Estocolmo que reprima os alegados militantes curdos que vivem no país nórdico. A Turquia A Turquia A Turquia A Turquia Obrigado.